Eu estou fazendo caminhada aqui para essa estrada, perto da minha chácara. Aqui do lado, está a minha casa, onde eu moro. Está lá no fundo. Aqui é um eucalipto. Não é... Eucalipto não, é bambu. Aqui é um pé de bambu. Ali em cima tem a vizinha, aqui outra vizinha, e aqui atrás outra vizinha. Olha lá o telhado dela. Gente, mas eu estou amando. Estou aguentando até andar bastante aqui. Nossa, olha lá. Colocando fogo lá no vizinho. Muito gostoso, viu? Passear por aqui, andar por aqui. Não tem perigo, aqui não tem perigo. Não tem perigo. Eu estou andando com o meu cachorro. Eu vou com o meu cachorro. Olha aqui, olha. Aqui tem os pés de goiaba, né? Eu vou andando e comendo goiaba. Dessa época, tem muita goiaba aqui. E manga. Hum, tem bastante manga. As mangas estão amadurecendo. Futebol, gente. Gente. Tchau. 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 Obrigado.